Olá pessoal, voltando com os vídeos aqui, estou mostrando mais uma placa para que vocês vejam aqui com calma, como vocês sabem aqui para quem acha que a gente gosta de ficar só mostrando algumas marcas, a gente mostra de todas aqui, eu fico explicando isso para vocês porque tem muita gente que é novata no canal e pensa que estou mostrando só nenhuma marca, mas a gente mostra aqui no nosso canal galera, sempre é um padrãozinho, um padrãozinho aqui no nosso canal, a gente mostra o aparelho, funcionamento do aparelho, depois a placa do aparelho, sempre foi assim no nosso canal, tá bom? Então, estou mostrando para vocês aqui a placa do Spotbox One, tá? Serve DoutemGhost, como vocês viram, eu já fiz um vídeo dele aqui, vou mostrar para vocês aqui a placa como é por dentro para vocês dar uma olhada, certo? E tentar passar para vocês aqui os componentes eletrônicos que tem nas trilhas dessa placa aqui, tá? Vamos lá. Primeiramente, a gente estamos com o nosso processador, certo galera? Que eu dou sempre uma dica para vocês, quando é desse tamanhinho galera, ele até dá para dissipar, mas se vocês conseguirem botar um maior como eu sempre fiz aqui, é bom, tá bom? Ou se não, vocês deixam ele refrigerado, que alivia muito a dissipação do calor do processador. Esse processador aqui, para quem não conhece, é o processador chamado Alitec, tá? É o 3526, esse processador aqui, tá bom? Vamos lá. O próximo aqui para que vocês estão vendo, para que vocês estejam vendo, é o adaptador Wi-Fi, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, o adaptador Wi-Fi, processador, adaptador Wi-Fi, certo? Aqui é o circuito do sistema Mac da entrada internet. Ele tem um adaptador Wi-Fi integrado, como eu já expliquei para vocês aqui, quando ele está aqui, ele é embutido, tá? Aqui tem os dois tâneres dele e aqui tem o demodulador, é esse aqui, certo? Da Alie também, beleza? É o M3501, tá? Estou passando a referência para vocês, que roda no 75. Aqui do lado dele, galera, nessa fitinha, é onde fica o chip Tim Ghost, tá? Deixa eu tentar aqui, tentar, tá, galera? Eu estou sem a pinça aqui agora e me lasquei agora, me quebrei, ó. Nem sei onde é que está a pinça, está uma bagunça aqui ainda nesse quarto. Aqui é onde está o chip Tim Ghost, vocês estão vendo aí, galera? Quando aparece aquele nomezinho Tim Ghost na tela, deixa eu tirar aqui para ficar um pouquinho mais. Pronto, deixa eu botar aqui a FL, para ajustar automaticamente, pronto. Está vendo aqui, galera? Quando vocês veem um chip aqui dentro e ele apareceu o nome Tim Ghost, é porque o software leu esse chip, leu, detectou, validou, ele reconhece, funciona perfeitamente, ele dá o nome Tim Ghost na tela. Para que serve isso aqui, Leandro? Veja só, geralmente alguns defeitos que dá no aparelho é quando esse chip está mal encaixado, está com mal contato, aí você só empurra ele para frente aqui e ele sai, né? Como se fosse uma chavezinha, você aperta lá e ele sai, depois você coloca de novo, certo? E essa partezinha aqui de fita isolante, de pressãozinha, é para que ele fique lá dentro, porque lá dentro é onde ele se encaixa com os pinos, que são três pinos do lado direito e três pinos do lado esquerdo, entendeu? Então, devido a isso, ele fica empurrando sempre o chip para ele ficar naquele lado, porque se ele escapar ou sair com alguma queda ou no transporte, alguma coisa, essa pastinha, não, essa fitinha, ela vai impedir que ele se mexa dentro, entendeu? Porque às vezes tem gente que testa o aparelho na hora, mas quando transporta, em algum lugar no transporte, trepidou, né? Balançou, o que acontece? Simplesmente ele se solta, aí fica sem funcionar, aí é só abrir aqui e colocar novamente ele no lugar, beleza? Aqui está a nossa memória bronzinha, de 8 pinos normal, né? Que só produto térmico limpo é coisa normal, certo? E aqui está o nosso circuito de dobração, né? Para dobrar a tensão de horizontal e vertical, lembrando que ele tem outros componentes para fazer dobrar, com os seus resistores aqui também, certo? O cristal para reconhecer o 70W, aqui outro cristalzinho também, certo? Um regulador, outro regulador também, cada uma deve ser putânea, entendeu? E aqui o aparelho tem sua memória, sua memória RAM aqui, que vocês chamam de BGA, né? Por causa das esferinhas dela. O capacitor aqui, já que ele é de plástico, ele é poliester, né? Se fosse um meio cerâmico, a gente chama de capacitor cerâmico, isso tinha muito em televisão antiga, e geralmente evoluiu para capacitor poliester, né? Porque ele é de plástico. Então, galera, essa é a placa do Spotbox One, certo? É a mesma cor do K10 e a mesma cor do Mibosat, certo? Ele, como vocês sabem, tem uma interface semelhante ao do Mibosat, mas está em um ótimo servidor, o servidor tem gosto, certo? Teve uma estabilidade aí, mas ele mesmo segurou a onda, conseguiu segurar, certo? E o aparelho está funcionando normalmente, pelo que eu sei, beleza? De vez em quando algumas travas, que são as partes do sistema alternativo, mas estou mostrando para vocês aqui, como sempre, as placas dos componentes, dos aparelhos eletrônicos que eu tenho aqui em casa. Tá bom, queridos? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, deixando vocês aí só atualizados e aprendendo, como sempre. Um forte abraço a todos e até o próximo dia, galera. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.